Você é nível 23, tá de boa meu irmão, eu sou nível 18 e eu tô preparado, vem, vem Cururu! Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. E no vídeo anterior, pessoal, nós adentramos a caverna muito sinistra atrás da Filipa, né? E demos uma pausa aqui porque a hora bateu, mas vamos continuar. Vamos lá, vamos atrás dessa moça. Eu acho, foi dito e feito meu irmão, Ifrit chegou, hein? Eu vou precisar disso aqui, cara, pra apagar o fogo. Isso aqui também. Ah é, tem que ter uma sentinela, claro. Tem que ter uma sentinela, claro. Opa! Ô, descrama! Será que... Opa! Quer saber de uma coisa? Vamos começar com isso aqui, ó. Ó, pronto. A gente dá uma apagadinha no fogo. Ah, isso aqui vai ser sopinha no mel, velho. Já vi tudo. Ó, se liga. Ó. Nas costas. Ah, isso tá sopinha. Toma, pra apagar esse seu fogo. Eita! Tomei um, hein? Mas foi sopinha no mel, pessoal. Sem dificuldade. Beleza. Essa sentinela aqui foi bem fácil mesmo. Vamos só dar uma revistada por aqui. Pra ver se não tem nada escondido. Né? Vamos lá. Temos um caminho aqui. Opa! Nada muito interessante aqui. Nem aqui. Aqui embaixo aqui. O que que é isso? Bom, não sei o que é. Mas vamos lá dar uma olhada. Vou só dar uma reformada aqui nos equipamentos. Que isso é de lei, né? Nas poções, é na verdade. E no nosso HP também. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha algo por aqui. O caminho é lá. Não é aqui. Porém... Opa! Opa! Aê, parceiro! Pegamos uma recompensinha boa aqui. Esse baúzinho tava recheado, hein? Tava no capricho. Calibrado! Maravilha, maravilha. Opa! Parece que tem algo mais aqui. É, nada muito interessante. Então vamos nessa. Vamos continuar o nosso caminho lá. A nossa peregrinação. Atrás da... Opa! Parece que eu escutei alguma coisa, mas impressão minha. Opa! Exatamente. Vamos começar a revista. Eita, aqui tem bastante coisa, hein, pessoal. Eita, aqui tem bastante coisa, hein, pessoal? Estudos e plásticos manchados de sangue. Não dá pra ler nada. A bichinha parece que saiu às pressas, né? Destruiu as informações, né? Os vestígios. O que é isso? Anis e casca de pétala. Desinfetante poderoso. É, lógico. Pra limpar, né? A casa. Deixar sempre bem limpinho, né? Cachimbão, né? Afinal de contas, ela... Parece que gostaria de dar uma pitada. Megascópio. Queimado. Coberto de fuligem. Talvez um dos cristais tenha sobrevivido. É. Vamos procurar. Vamos procurar. Opa, opa, ali, ó. Achei. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui no tal do Megascópio. Pra gente ver se a gente assiste alguma coisa, né? Um Megascópio. Ué. Queimado. Coberto de fuligem. Talvez um dos cristais tenha sobrevivido. É, bom. Peguei, mas... Atualizou a missão dizendo que eu tenho que voltar. Então vamos lá. Contar para a Radovide. Opa. O que isso tá... Ah, tinha mais uma parada aqui, ó. Bom, beleza. Infelizmente a gente não conseguiu achar ela aqui. Vamos voltar. Opa. Vamos voltar, então. E... Relatar a Radovide. O que encontramos aqui. Vamos, né? Começa. Olha, por que isso aqui tá... Tá em vermelho. Estranho. Insuspeito, hein? Vamos lá. Dá só uma última revistada assim, pessoal. Não vou ir metendo as caras logo, não. Porque às vezes tem alguma coisinha ou outra, né? Quem sabe. Ó. Mesma coisa esse daqui. Estranho. Era... Achei que dava para apilhar e colocar em outro canto, sei lá. Outra pena. Duvido que Filipe tenha um aviário. Mesmo diálogo de antes. Vamos nessa. Vamos sair desse... Bremiado... De... Caverna. De... Corredores. Ó. Nós estávamos lá, hein? Cruz Creuza. Imagina a gente sair... Ô, 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 ô. Ah, aê. Ah, aê. Fiz a cagada que eu falei. Beleza. Vamos lá, né? Não vai fazer a besteira de... Cair de novo, não. Nossa. Olha onde eu voltei, velho. Voltei lá embaixo. Vambora. Vamos rapidão. Ô, meu Deus do céu. Ô, Geraldão. Apertei aqui sem querer de novo. Que isso? Vamos nessa. Vamos nessa. Morreu? Levanta. Desgrama. Sem cair agora, hein, Geraldão. Vamos lá. Passando pelos mesmos locais. Beleza, ó. O negócio é aqui. Aquela hora eu olhei lá pra baixo. Depois imagina a gente cair daqui de cima. Aí pronto, ó. Passei aqui voado e vluped. Escorregou na banana ali, hein, Geraldão. Porra, assim não dá, hein. Aí eu lembro, acho que chegou um pastel. Vambora, vamos ficar perdendo tempo, não. O caminho é esse. Pronto, saímos, hein. E aí, seus mal acabados. Você está vivo. Fica lá raro, filho. Encontrou alguma coisa? Nada. Sim, um cristal de megascópio. Não é da sua conta. Eu vou falar que nada. Anotações queimadas, um ninho de neger, ratos. Nada interessante. Por que eu não acredito em você? Como é que é, rapaz? Problema seu. É a verdade. Estou falando a verdade. Vocês caçadores são sempre cheios de suspeitas. Não é sem motivo. Peguem ele. Ah, vocês vão vir pra cima de mim, né? Então queime, seus bosta. Toma. Opa. Pronto, um já foi. Nossa senhora, esse aqui... Opa. Calma lá, carpiados. Calma. Calma lá, moçoilas. Calma. Calma. Calma lá, moçoilas. Pronto. Nossa. Rapaz, eu estava batendo nos bichos que nem doido. Quando eu parei pra realmente lutar a sério. Não sobrou safadão sobre safadão. Mas, como eu não sou bobão, deixa eu dar uma reformada aqui. E vambora. Vamos meter o pé daqui. Metei o pé. Aí o que a gente faz? A gente entrega, ou melhor, a gente relata pro Radovide, né? O que aconteceu? Ué, tá só 600 passos? Pô, tá aqui perto, hein? É, mais ou menos, mais ou menos. A gente relata pro Radovide o que aconteceu. E aí a gente faz o quê? Vamos lá trocar uma ideia com o SIG e dar continuidade a outra missão lá. A missão da trama. Vamos lá. Beleza. Vamos lá então entregar a missão, né? Do nosso querido Radovide. De bicho doido. Barcão, hein? Barcão grande. Ué? É, mole. Vai, Geraldão. Sobe aí, véi. Aqui você sobe, né? Aquela mãe dos guarda. Opa, cuidado aí, Geraldão. Ué, cadê a desgrama da subida nesse barco? Aqui, ó. Pô, velho. Eu tenho que trocar ideia com o cara. Hum, o quê? Pô. Opa. Opa. Nem era esse cara, velho. O que vocês deveriam verificar. Talvez. Mas temos uma maldita guerra a vencer. Não temos tempo para limpar as sarjetas. Tá. Mas vamos logo falar da grana. Vamos falar sobre a recompensa. Se saia bem e não ficará decepcionado. Hum. O exército redaniano não é um bando de vagabundos. Nós podemos pagar por um bruxo. Ah, é? Então, meu amigo. Eu vou meter a faca. 350. Vamos ver se você é bom mesmo. 350. Muito bem. Isso eu posso pagar com a consciência mínima. Aí sim, papai. Vou aceitar o trabalho. Preciso de alguns detalhes. Aí sim, hein. Você saberá tudo o que eu sei. Ahn. Me conte sobre as vítimas. Gostaria de examinar os corpos das vítimas. Um cadáver é um cadáver. Se eu vejo os elementos, posso dizer que tipo de monstro é. Pergunte para o nosso médico. Ele saberá se os cadáveres foram queimados ou não. Você provavelmente irá encontrá-lo na cabana no leito do rio. Nosso necrotério improvisado. Tá. E testemunha? Tem alguma? Alguma testemunha desses ataques? Alguém viu a fera? Uma mulher sobreviveu a um ataque. Dizem que ela não ficou sóbria desde então. Eu tentaria a taverna em Oxenford. Se você está disposto mesmo a tentar falar com ela. Não vai me criar problemas com a recompensa, vai. Não. Eu quero isso resolvido. Ah. Ih, mano. Olha o contrato bêbado de Oxenford. Significa que se está com carinha vermelha ali. Olha, é 26, mano. Caraca, 26 é um nível bem acima do nosso. Bem acima do nosso. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu entregar logo a missão da... Deixa eu entregar logo a missão do... Do Radovide aqui. Não. Aqui ainda não. Aqui, ó. Deixa eu lá entregar logo para o Radovide e depois a gente conversa. Pô, cara. Eu preciso subir nesse barco aqui, meu irmão. Deixa eu trocar ideia com esses caras aqui. Ah, tá aqui, ó. Ah, até eu sei. Eu quero falar com o rei. Relaxa, filhão. Aqui tá tudo dominado. Bruxo. Algum progresso? Ó, dessa vez ele foi com as espadas, né? Não, mas encontrei esse cristal. Não. Acho que ela está morta. Eu sei que ela está tentando recuperar a visão. É, bom, deixa eu falar essa daqui, porque parecia que ela estava fazendo uma cirurgia, umas paradas lá, hein? Ela não estava onde seus homens falaram, mas encontrei sinais de alguém fazendo experimentos médicos lá. Ah, isso é alguma coisa. Acho que Filipe tentou recuperar a visão. Verdadeiramente? Cavidades oculares vazias caem tão bem nela. Então, encontraste alguma prova? Hum, eu tenho esse cristal. Deixa eu dar esse cristal pra ele, né? Se eu quisesse uma buchinganga brilhante, eu teria ido a um joalheiro. Devias ter me trazido o Ilhart. Esse é um cristal de Megascope. Os magos que você mantém prisioneiros devem ser capazes de extrair alguma coisa dele. Hum. Sim. Enfim, eles poderão se mostrar úteis. Não é exatamente o que eu esperava, mas... Muito bem. Merece o teu pagamento. Lógico. Agora me dê licença. Tenho afazeres dos quais preciso participar. Pode ir soltando sal aí, pilantra. Tá pensando o quê? Cadê? 135 contos só? Cara, você é um miserável, hein? Filha da mãe, velho. Filha da mãe? Caramba, dois pontinhos só de experiência. Essa missãozinha aqui foi muito meia boca. Caramba, tipo assim... Não consegui coletar nada de interessante, né? Nessa ida até lá. E, pô, nada de recompensa boa, velho. Que miséria, hein? Assim é foda. Redânia, Redânia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas missões aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu faço a missão... Essa missão de assassinar o rei, antes de entregar essa missão do bêbado pra esse guardinha aí... Pode ser que dê zebra, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu tô no 18. Então, eu vou fazer um outro. Vamos ver aqui o que que eu posso fazer. Na principal, nós temos aqui... Conte para Priscilio que descobriu sobre Dudu. Nossa, essa missão é chata! Tô afim de fazer ela agora, não. 24, sobre espadas e bolinhos. Pô, essa missão aqui é pra liberar o ferreiro bacana lá em Novigrade, hein? Mas aqui eu tenho um contrato de nível 23. Cara, eu acho... Ou esse de nível 22 aqui? Vou nessa de nível 22, beleza? Vou, vou, vou. Vamos pegar aqui nosso... Metrô? 22 pra 18? São apenas 4? Acredito que deve dar... Dá bom. Deve dar bom. Vamos ver. Ué? Ah, moleque. Aí, ó. Ah, eu tô ligado. Qual que é essa daqui? Caramba, essa é braba, tá? Isso aqui é nível 23 e eu vou lutar contra um vampirão sinistro, parceiro. Eu teria que saber fazer o quê? É o seguinte, pessoal. Eu vou ter que voltar... Eu vou ter que voltar em algum ferreiro, mais ou menos. Pra eu tá... Eu vou procurar um ferreiro lá em... Lá em... Lá em Novigrade. Que ele consegue fazer espadas... É, as espadinhas de... Do grifo. Pronto. Por quê? Porque com as espadas do grifo... Eu vou tá conseguindo... É... Um resultado melhor do que o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter que voltar lá. Porque essa missão, ela é sinistra. É... O mestre dela é um vampirão, meu irmão. Nervoso. Quer ver, ó. Esse ferreiro aqui... Ele ainda não tá aberto. Mas eu sei, cara. Que tem um ferreiro ou por aqui... Ou por aqui... Ou talvez aqui... Pô, não sei. Deixa eu vir aqui, pessoal. Eu vou dar uma procurada nesse ferreiro. E aí, quando eu achar... Eu volto. Bom, pessoal. Lá em Novigrade... Eu não consegui achar um ferreiro, cara. Não consegui achar um ferreiro. O único ferreiro que tem lá em Novigrade... Ó... É esse daqui... Daquela missão espadas e bolinhos... Que eu ainda não fiz ela. Mas ele ainda não tá aberto. Então, eu peguei e vim pra Oxenfurti... Porque eu lembro que aqui... Tinha um ferreiro. E esse ferreiro, ele fica bem aqui, pessoal. Ó... Tá vendo? Bem nesse cantinho aqui, ó. Ele fica aqui. Então... Chegou aqui... É só vir reto aqui nessa estrada... E você consegue achar ele. Beleza? Eu já fiz as duas espadas. Estou com elas neste momento. Ó... Essas belezinhas aqui, ó. Uma me deu um aumento de 65 de ataque. E a outra de 45. Então... Realmente vale muito a pena. E já estou aqui de volta... Para continuarmos essa missão. Essa belezinha. E vamos lá. Vamos catar tudo que a gente tem direito. Até porque... Pode sair. Já é seguro. Até porque, pessoal... Quando eu cheguei lá no ferreiro... Eu não tinha os equipamentos completos, não. Tive que fazer ainda. Um monte. Mas vamos prestar atenção aqui agora. Ah... Um bruxo. O que aconteceu? Nilfgaardianos vieram pilhar em busca de itens de valor. Como se fôssemos ricos. Quem os matou? Não podem ter sido vocês. Não sei. Deve ter sido aquelas feras que você matou. Hum... Nunca vi cornissais resgatando alguém. Você está mentindo e mal. Esta seria a primeira vez que carnissais vieram ajudar um vilarejo em apuros. Desse jeito, vão começar a pegar os anúncios dos quadros de avisos em breve. O que aconteceu? Por que ficar arremeshendo o assunto? Oh, mentira. Já está começando, né? Está escondendo algo. E eu vou descobrir o que é. Não há nada aqui. Rapaz. Os cavaleiros tempos nem encontraram nada. Sai da minha frente. Seu bosta. Sai fora. Se mete comigo não, meu irmão, que eu te passo serol. Não foi uma luta justa. Não tinha chance. Mandíbulas fortes o suficiente para quebrar armaduras. Brabo, hein? Bravo. Vamos pegar o que tem aqui. Se der para pegar, a gente pega. Trancado. Vamos ver esse daqui. Esse aqui não está, não. Vamos embora. Vamos passar o rodo. Vamos lá. Algo mais. Tem uma marcação de um monstro ali, meu irmão. Sai. Segui essa porra. Vamos entrar aqui nessa. Opa. Arremessado no chão com muita força. Hemorragia interna. O cheiro de sangue ainda é forte. Devo segui-lo. Opa. Cheirinho de sangue. Cheirinho del sangueto. Opa. Opa. Acaba aqui o cheiro de sangue. Mas vamos seguir ao contrário. Vamos seguir ao contrário. Para cá. Para cá. Beleza. Aqui. Não tem nada lá. Os rastros levam a esta casa. O que aconteceu aqui? O que quer dizer com... Fala logo, meu filho. Para de contar mentira. Ainda há perigo. É a última vez que eu vou perguntar. Vamos ser logo violento. O que aconteceu com os Nilfgaardianos? O que há por trás daquela porta? Como é que eu vou saber? Olha. Se você não me contar tudo o que sabe... Não, o mim está safado. Entende? Quer viver com este fardo? Há túneis sob o vilarejo. Tôneis. Ruínas zélficas. Nós as pilhamos em busca de badulacres. Pequenos tesouros. Para vendê-los para mercadores de novo grade. Ninguém esperava que nada de mal acontecesse. Desenterramos uns entulhos e encontramos uma câmara. Uma fera dormia lá dentro. Eita. Derrubamos as vigas e o teto desabou. Mas não enterrou o monstro. Passa a chave para cá. Me dê a chave da porta. Você vai entrar? Não. Vou passar cera na cabeça dela e ler a sua sorte. Agora me dê a chave. Então, corrija-me se eu estiver errado. Você escavou através do covil do monstro. Enterrou a entrada. Mas os Nilfgaardianos a abriram novamente em busca de tesouro. A fera matou os cavaleiros negros e voltou ao seu covil. Você quis enterrar os cadáveres, mas o fedor atraiu carniçais ao vilarejo. Agora eu estou aqui. É isso? É como você disse. Rapaz. Que poder de dedução, hein, Geraldão? Se eu demorar, fuja. Barricar a porta e pregá-la não resolve nada. Há outros meios de sair de túneis. Deve haver. Tá legal, então. Vamos ver isso aqui. Explorar os túneis. Vambora, então, meu parceiro. Vamos meter o pé daqui logo. Abre essa parada. É um ecmu, parceiro. Ecmu. Deixa eu ver essa parada aqui. Tábuas podem ser removidas. Vamos lá. Vamos entrar. Bom, como eu sei que é um ecmu... E... Ué, que bug é esse? Olha só, mano. E ecmu é vampiro. Então, antes da batalha, deixa eu passar um negocinho aqui, né? Ou melhor, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, pessoal, na minha alquimia. Porque vai que eu já tenho ingredientes pra fazer um óleozinho melhor. Ó, elixir, poção, substância, óleo, ó. Vamos ver aqui o que que eu tenho. Óleo. Aqui, ó. Óleo. Ó, groide. Ah. O negócio aqui é vampiro. Mas vamos lá, ó. Eu vou vir aqui em inventário. Vou passar um óleo de vampiro melhorado, ó. Na minha espadinha de prata. E também vou tomar um sangue preto. Cadê o sangue preto? Tá aqui, ó. Sangue preto. Ó. Sangue de bruxo causa dano e nocauteia vampiro. Sacou? Não. Deixa eu colocar no lugar aqui do gato. Chorou. Bebel. Beleza. Deixa eu dar uma dormidinha aqui. Prontinho. Ah, rapaz. Ô, seu burro. Você passou o negócio na espada, não? Necrófago vampiro, pô. Pronto. Beleza. Vamos lá. Comer um negocinho logo aqui. Calma, Geraldão. Não vai quebrar as pernas aí, não, hein. Vamos embora. Come on, Guel. Come on. Vem que eu tô preparado pra você, seu salafrário. Você é nível 23. Tá de boa, meu irmão. Eu sou nível 18. E eu tô preparado. Vem. Vem, Cururu. Vai, Geraldão. Opa. Toma. Toma. Toma, vagabundo. Caraca. Opa. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Opa. Toma. 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 Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vem, meu irmão. Mano a mano. É eu e você. Toma. Toma. Ha. Tá pensando o que, seu safado? Tá pensando o que? Aqui é Geraldão, rapá. Ha, ha, ha. Ah, moleque. Dá cá esse troféu. Passa lambida, Geraldão. Vai. Acaba com a aça desse safado. É, eu confesso pra vocês, pessoal, que foi mais fácil do que eu imaginei, mas eu também tava bem preparado, tipo, ó o bug do Cacilda. Eu tava bem preparado, tipo assim, eu vim com o melhor equipamento que eu poderia ter nesse momento, eu vim com o óleozinho na espada e também com o sangue preto que nocauteia, né, o... os vampiros. Então, o fato de eu estar no nível 18 e ele no nível 23 e não me deu dificuldade nenhuma, vocês viram aí como foi, justamente porque eu estava bem preparado pra batalha. Eu lembro que na primeira vez que eu joguei, eu cheguei aqui, eu, se eu não me engano, eu estava com um nível maior, maior do que 18. E eu morri pra esse bicho várias vezes, fui embora e só voltei quando eu tava beirando o nível 30 e aí eu ganhei dele tranquilo. Mas eu também não maldei essa preparação, não cheguei preparadinho com óleo, com os melhores equipamentos que eu poderia ter naquele momento e por aí vai. Eu já cheguei metendo as caras e infelizmente eu não consegui ganhar, mas nesse momento aqui, como vocês acompanharam, foi, ó, sopinha no mel, baby. Deixa eu só dar uma revistada aqui, pessoal, pra ver se não tem mais nada. Falou nada, Geraldão. Ó, Geraldão não tá falando nada. Só porque o cara é um Nilfgaardiano. Bom, mas tá de boassa. Vambora, vou meter nos pezitos. Cadê, cadê? Opa, por aqui é a saída não, hein? Cadê a saída desse desgrama? Aqui, ó, escadinha aqui, ó. Bora, a gente pica a mula. E a próxima, bom, como a gente conseguiu... Caramba, vai. Ali, ó. Como a gente conseguiu, assim, fácil, né? Completar esse daqui, a gente vai... E esses, os cagões. Deuses, ele está vivo. Encontrei um Ekmu hibernando no subsolo. Ele era velho, deve ter dormido por séculos. Um Ekmu? Um vampiro. Ele não vai mais incomodar. Você cortou a cabeça? E cravou uma estaca no coração dele? Eu fiz o que foi preciso. Não desçam mais pelos túneis. Ekmus não costumam andar sozinhos. Não contratamos você? Mas mesmo assim, parece que você merece uma... Pode acreditar que sim. Cargue. Solta o sal, safado. Passar bem. Quanto que eu ganhei nessa parada? Vai, dê minha grana. 25 de experiência, ok. 210? Rapaz, nada mal, hein? Pra quem está todo ferrado aí, vocês estavam cheios da grana, hein, seus safados? Não há nada, hein. Saudações. Maravilha! Bom, pessoal, é o seguinte. Tem uma coisa que eu estou afim de fazer já há muito tempo. E eu vou aproveitar que eu estou aqui. É acertar as contas com esse safado que fica aqui, ó. Eu vou lá, por quê? Porque eu passei um sufoco danado. Esse bicho é um grifo. Ele é brabo. Só que quando eu encarei ele, eu ainda estava... Eu estava na juventude. Se eu não me engano, eu estava no nível 11 ou 12. Negócio assim. Agora eu já estou 18. Bem equipado e nervoso. Portanto... Alarilá, alarilá, moleque. Deixa eu dar uma dormidinha aqui, beleza? E agora você vem com o pai. Vem, vem. Vem porque eu vou te levar, meu irmão. Eu vou te levar. Pode vir. Toma. Opa. O bichinho está vermelho, hein. Vem. Vem, safado. Vem. Oh. Nossa senhora. Caraca. Beleza. Ele não está aguentando, não. Ele não está aguentando, não, meu irmão. Oh. Passou raspando, hein, vagabundo. Uh. De novo, hein. Meu irmão, esse fight aí, moçada total. Sai. Toma. 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 Vem. Ah. Vai, Geraldão. Vai. Sai. Toma. Beleza. Eu estou conseguindo dar umas boas esquivadas dele. Vem, vagabundo. Toma. Vem. Vem. Vem, vagabundo. Vem. Vem. Uh. E então? Vem, safado. Caraca. Caraca. Nossa, papai. Ô, seu safado. Toma. Merda. Caraca. Esse racha aqui está sinistro, pessoal. Pela madrugada. Toma. Uh. Nossa senhora. Nossa senhora. Quando ele começa, ele não dá mole não, hein, velho. Caramba. Uh. Droga. Caramba, velho. Eu estou tomando muita porrada. Caramba. Meu sangue está indo pra valo. Eu estou envenenado. Deixa eu tomar alguma parada aqui. Pô, velho. Eu achei que eu ia conseguir matar esse bicho fácil agora. Mas pelo que eu estou vendo. Parada. Deixa eu tomar um mel branco. Não. Cadê? 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 Beleza. O melzinho branco. E agora eu mando aqui uma nevasca. Mandar aqui. Deixa eu mandar isso aqui. Visão. Não, 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 não. Aumenta a vitalidade máxima. Beleza. Esta belezinha aqui. Caraca, eu já estou com 80, mano. Acelera a regeneração do vigor. Concede imunidade aos venenos. Não. Isso aqui, ó. Demorou. Deixa eu ver se tem um óleozinho aqui. Necrófago. Vampiro. Insectoide. Enforcado. Droga. Ogroide. Ogroide. Ogroide não tem nada a ver com essa desgrama, não. Amaldiçoado. Espectral. Híbrido. Híbrido. Mano, aquele bicho já parece ser híbrido, hein. Ele é metal. Fera. Fera eu acho que não. Não. Relíquido. Não, não. Acho que ele é. Eu acho que ele é híbrido, velho. Não, não. Eu estou batendo nele com a espada de prata. Ué. Acho que é, hein. Vamos lá. Toma, safado. Vem, meu irmão. Vem logo pro fight aqui, ó. Vem comigo. Vai. Vai, Geraldão. Pega esse safado. Pega. Caramba, o bicho. Vai ficar voando aí. Vem pro fight. Vem pro fight. Bugou. 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 É, ele bugou. Mas eu não. 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 Caraca. O que que tá vibrando aqui, meu irmão? Toma. 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 Ah, moleque. Tomei. Tomei o Biotônico Fontoura aqui. Droga. Caramba. Caramba. Tomei o Biotônico Fontoura aqui. Não. Uf. Calma. Beleza. Pronto. Beleza. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Ele vai morrer, velho. Uh. Safado. Eu vou te matar. Eu vou te levar, safado. Vai, Geraldão. Pega. Pô, velho. Droga. O efeito de minhas coisas tá acabando ali. Toma. Vai. Nossa senhora, Geraldão. Cuidado. Cuidado. Toma. Cuidado, Geraldão. Não. Droga. Calma. Droga. De novo, eu tô envenenado e quase morrendo. Eu tô sem mel branco, velho. Caraca, o que que eu vou fazer? Eu tô conseguindo muito pouco. Ou não, eu tenho mel... Não, eu só tinha um melzinho branco, velho. Droga. Droga, droga, droga. Negócio é encher a barriga aqui, velho. Não, não. 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 Não, velho. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Morri intoxicado, cara. É, pessoal. Bom, eu voltei aqui no último save, né? Então, assim, infelizmente eu não consegui levar aquele pilantra agora. Só que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porém, no próximo vídeo eu já vou iniciar arregaçando esse safado. Por quê? Eu percebi ali que eu consigo ganhar dele sim, pô. O negócio é que eu não estava tão bem preparado. Eu deveria ter passado o óleozinho e tal, ter tomado umas poções melhores. E eu não fiz isso. Então, no próximo vídeo eu vou fazer e eu vou levar aquele pilantra, meu irmão. Eu vou. Beleza? Se você tá comigo, meu irmão, deixa um like aí. Não esquece do like. Comenta essa parada aí que vocês vão ver. Eu vou levar esse safado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, meu cumpadi. É videozinho todo dia e emoção total. Beleza? Então, tamo junto e fui!